A chuva eu não sei, mas a inflação em setembro ela veio, viu gente, é no Brasil. Fechou o mês com alta de 0,44%, acelerando depois de um recuo de 0,02% em agosto. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, de acordo com o Instituto IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial no Brasil, acumula alta de 13,31% no ano e nos últimos 12 meses de 4,42%, acima dos 4,24% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2023, a variação havia sido de 0,26%. Segundo o IBGE, o resultado foi influenciado principalmente pela alta nos preços da energia elétrica residencial, que teve mudança de bandeira tarifária de verde em agosto para vermelha patamar 1 em setembro, passando de menos 2,77% em agosto para 5,36% no mês passado. O grupo Alimentação e Bebidas também influenciou no avanço da inflação, com alta de 0,50% após dois meses consecutivos de quedas. As maiores altas foram no preço do mamão, da laranja pera, do café moído e do contrafilé. O cafezinho aí mexe com o coração da gente, hein, João? E com sono também.